Bárbara Oi pessoal da Caras, aqui é a Bárbara Moura e eu estou aqui com o Now United Oi, eu sou o Noah e eu sou da USA Olá, eu sou a Betty das Filipinas Olá, eu sou a Sabina do México Oi, meu nome é Shivani e eu sou da Índia Oi, eu sou a Cristina da China Oi, eu sou a Ani do Brasil Oi, eu sou a Sabina do Brasil Olá, meu nome é Sofia e eu sou da Russia Oi, gente, eu sou a Hayun da Coreia Oi, gente, meu nome é Hina, eu sou da Japan Oi, gente, meu nome é Canadá e eu sou da Josh Oi, meu nome é Sina e eu sou da Alemanha O que você acha sobre o nosso país e sobre os seus fãs brasileiros? Ok, então, nós amamos o Brasil Cada vez que nós chegamos aqui, nós nos sentimos muito bem-vindos E todo mundo é muito bom O comida é incrível, o país é incrível Eu amo São Paulo e Rio E este ano, nós também vamos visitar outros lugares aqui em Brasil Eu estou muito animada por isso E sim, nós amamos o Brasil muito Todos os seus fãs são tão diferentes Porque nós nos vim de Rio E tem mais beijos e mais montanhas Aqui é uma cidade tão bonita com grandes bairros E é só como... Skyscane? Skyscane E parece incrível Nós amamos o Brasil muito E vocês são os loucos E os fãs são incríveis E os fãs são incríveis Eu gosto de futebol aqui, para ser honesto Vocês são muito amados com futebol E eu amo isso Então, você tem alguma história memorable aqui com os fãs? Eu acho que todos os dias nós fazemos uma nova memória com os fãs Eu me lembro quando chegamos aqui Foi a primeira ou a segunda vez que chegamos no Brasil Há milhares de pessoas no aeroporto E todos nós... Isso foi um momento de wow Porque nós nunca experimentamos algo assim E o filme de One Direction Ou o filme de Beatles Mas agora está acontecendo para nós E isso é muito legal e especial E isso foi um dos meus momentos favoritos E ser de diferentes países Isso faz você ter diferentes culturas Então... Qual é a melhor e a mais difícil parte de trabalhar juntos? Eu acho que a melhor parte é que nós temos que aprender muito E a melhor parte de nós Eu não sei o que é que eu nunca aprendi Eu nunca aprendi com isso Eu nunca aprendi com isso Eu acho que eu nunca aprendi com o livro Então eu só aprendi com todos E o mais difícil Eu vou dizer que é o que é o que é o que é Porque nós todos gostamos de diferentes coisas Eu, por exemplo, não gosto de ser mais spicy E eu sei que meu amigo, Savannah, aqui Eu amo spicy também Mas eles amam Então tem muitas culturas diferentes Então às vezes você tem que adaptar E isso faz um tempo Então eu gostaria de perguntar à Savannah Você é o novo membro do grupo Então como você sentiu a parte do Now United? Eu fiquei tão chocada Eu pensei que isso aconteceu para mim em 2020 Eu pensei que eu ia estar na escola E treinando Mas eu estou agora em uma grupo global pop Que é incrível E eu fiquei tão chocada Porque eu nunca tinha fãs antes Então eu pensei... Foi louco E todos me disseram que isso Vai ser tão legal E tem fãs de fãs em todos os hotéis E eu pensei... Oh meu Deus! É incrível E você imaginou que vocês seriam tão normales como vocês? Nunca! Se eu pensar em mim Três anos atrás Eu estava sentindo na escola E eu nunca, nunca, nunca imaginei que eu estaria em uma grupo global pop Um dia Travando no mundo E ter fãs É tão louco E o que você mais gosta do Brasil? Eu amo A energia dos fãs As pessoas que nos dão E comida também Tipo Sentei O que eu sempre gosto do Brasil Eu que queria vir aqui Eu tenho que vir aqui Desde que eu só tinha alunos E eu vi-o E, como o filme Rio Eu amo esse filme E Tem algo sobre isso Que me encontrou um foco Eu tenho uma sensação Um viú Do tipo E energia De felicidade E todos estão vivendo porquê E eu sei como quando eu venha aqui Foi verdade E eu realmente gosto disso Eu adoro como vocês são tão suportivos e aceitam-se para os outros, como as pessoas aqui. Se alguém tiver algo bom, todo mundo é tipo, uau, é uma festa! Todo mundo é muito suportivo e suportivo para os outros, então eu adoro isso sobre o Brasil. Pessoas daqui tem algo diferente, então pra mim eu sinto muita falta do Brasil e é isso que eu mais amo aqui, não tem jeito. E você pode nos dar um spoiler sobre a nova tour? Nós vamos voltar para o Brasil logo logo com a Come Together Tour e fiquem atentos que logo logo a gente vai divulgar as datas e lugares. Mas o que é legal sobre isso é que vai ser muito maior e muito melhor, porque vão ter músicas novas, coreografias novas. Nós vamos passar por vários estados, então nós vamos conhecer mais fãs, poder abraçar todos vocês. Então a gente vai participar e fiquem atentos. Obrigada galera, eu amo! Eu amo!